Música O boné faz parte da rotina do Josimar. Ele quase não tira. Todo lugar que vai é sempre usando o acessório. É que ele usa o boné para esconder a calvície. Música A pessoa você veste uma roupa, você vai para a igreja e coloca um boné, né? Te chama para uma festa, um casamento, uma festa mais formal. Como é que você faz de boné? E sem boné eu não tenho coragem de sair. Então eu criei tipo um trauma. Então eu fico assim dentro de casa mesmo, não vou para lugar nenhum mesmo, não. A queda no cabelo sempre incomodou o aposentado. O deixando sem autoestima e com vergonha de sair. Já tentei ir assim até no mercado sem boné. Mas aí as pessoas ficam, parece que todo mundo está me olhando, né? É ruim isso, né? Tem gente que encara natural, né, Max? Mas eu não, eu não consigo. É dentro de mim mesmo, sabe? E hoje em dia quando você se olha no espelho, o que você sente? Ah, eu sinto que eu estou, sei lá, parado no tempo dentro de casa. Mas isso vai mudar. Agora o Josimar participa do quadro Me Arruma Que Eu Gosto. Ele veio até o salão Michael Lucas Herr e terá o visual repaginado. Pessoal, então chegou o grande momento, a hora da transformação. O Josimar já está sentado aqui. Ele bateu um papo com o Michael para poder entender um pouquinho o estilo, né? Como que vai ficar. Michael, o que vocês vão fazer aí? Rapaz, nós vamos transformar esse cara aqui. Ele me contou um pouquinho da história dele, é uma história bem bacana. É um cara que realmente ele precisa ter uma autoestima de volta. E a gente está aqui para realizar essa vontade dele, realizar esse sonho dele. Então, por exemplo, ele tem essa insegurança aí com a calvície, né? Vai sair daqui com a prótese e aí vai ter a autoestima recuperada. Exatamente. Ao contrário do que as pessoas pensam, Marcos, a prótese não é só uma prótese, né? Não é só tampar o cabelo. Para tampar o cabelo, você tampa com boné, né? Tampar a calvície, você coloca um boné, você coloca um chapéu. A prótese, ela vai além disso, né? Você pode cortar um cabelo que você tem vontade, você pode fazer um visual novo, você pode mudar. Então, assim, ah, hoje eu quero um cabelo diferente. Você vai pentear diferente. Então, você vai ter essa autoestima de volta. Ele vai poder aposentar o boné por um bom tempo, né? Com certeza. O boné é só quando estiver com sol. Ô, Josimar, fala pra gente aqui. Qual que tá? Como é que tá a expectativa? Rapaz, a expectativa é boa, né? Expectativa bacana, viu? Né? Eu tenho aí oito anos lá com essa calvície. Na verdade, tem mais, né, Marcos? Eu acho que já tenho aí uns doze anos já. Mas já tenho uns oito anos aí que eu não vou numa festa, não vou à igreja, né? Você tá até planejando uma viagem agora. Agora eu tô até planejando uma viagem agora pro dia 20. Tocantins me espera. Vai pro Tocantins com visual novo. Visual novo. Aí, rapaz, pensa num trem que vai ser bom. A gente recebe todo dia aqui várias pessoas. Se não incomoda, a pessoa fica tranquila. Mas quando incomoda, é realmente uma coisa que constrange muito. Aí, nesse caso, realmente é indicado a prótese mesmo. Então, pessoal, vamos lá, né? Bora lá. A mudança no visual dele. O Josimar recebeu um tratamento especial. Com a prótese capilar adequada, ele quem escolheu o estilo do corte que mais o agrada. Enfim, chegou a hora de vermos o resultado final. O Josimar agora está com o visual renovado e com o tupete de responsa. Não vai mais precisar de colocar o boné. E aí, será que ele gostou? Estou com 49 anos, né? Então, assim, eu estou me sentindo com 20 anos, acredita? É, 20 anos. Para mim, eu tenho 20 anos hoje. Muito bom. Sem contar a autoestima, né? Que, nossa, agora é 100%. O cabelo, ele moldura o rosto. Você vê que até a postura dele está mais imponente, ele está se sentindo melhor. Acho que é o poder que o cabelo, o sorriso, a maquiagem bem feita faz. No caso do homem, o cabelo e uma barba bem feita resolvem qualquer problema.